Chegou o dia da festa dos pães astros, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus pôs e enviou Pedro e João, dizendo, Ide, ele perguntar, onde queres que preparamos? E então lhe explicou Jesus, ao entrar na cidade, encontrar um homem com um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrava. Dizem ao longo da casa, o mestre manda perguntar-te, onde no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um espaço, cenário, mobilizado. Ali fazeis os preparativos. E aí, tudo, encontraram como Jesus lhe disseram, e prepararam a Páscoa. Aleluia! 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 A mesa é o pão O filho também No peito um mago Com aquilo que vem De um lado um sorriso Outra traição Ele abençoa E parte um pão E lava os pés Para aqueles fiéis E mesmo o traidor Recebe assim O filho e o pão A inveja e o amor Lá dos nossos pés E enche o pouco a dor Aleluia! 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 É a nossa raia É a nossa raia Ele cantou Depois de chegar E era um novo Que vinha preparar A minha canção É uma guerra A minha canção É a nossa raia A minha canção É a nossa raia Aquele partilho Chava todo o meu ser Partiu por mim Pelo meu viver O brilho do amor O sangue do perdão Em seu meio olhar A minha salvação Aquele partilho Chava todo o meu ser Partiu por mim Pelo meu viver O brilho do amor O sangue do perdão Em seu meio olhar A minha salvação Aquele partilho Aquele partilho Que o meu Jesus O sangue do perdão Aquele partilho Quem pode adorar o nome do Senhor agora? Põe o amor de Deus, Ele é digno, te loucou